Mas você prometeu! Mãe, você sabe que eu não sou boa de exatas e a professora me odeia! Eu não tenho culpa se a prova tava impossível! Mas 5 é um novo 10! Passa pro papai! Passa pro papai, quero falar com ele! Por favor! Pai, oi! Pai, a minha viaja é de formatura, fala com ela! Eu sei, eu sei, eu vou melhorar! Não, não passa pra ela! Hã? É claro que eu te escuto! Olha, eu... Eu entendo... Eu entendo o que você tá falando, mas isso não é justo! Mãe! Mãe! Alô? Alô? Advocacia Zuliman? Apresenta a senhorita Emily Vasconcelos, venho por meio dessa notificar, infelizmente, o falecimento do seu pai biológico, Rodrigo Pelop de Andrade. A pedido dele, contata a senhorita pra retirada de sua herança na próxima semana no Hotel Pinelli. É necessário que cumpra uma estadia de uma semana pra exercer a retirada. Caso aceite, coloque a pulseira enviada nesse envelope. A estadia começa dia 5 de abril, segunda-feira. Cordialmente, Roberto Zuliman, advogado. Pod근tra-feira, cotaba. Pod... Provo... Pod... 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 Oi, tudo bem? Boa tarde, eu tenho uma reserva. Claro, qual o seu nome? É Emílio Vasconcelos. Emílio do quarto 5? Isso. Tá bom. Essa chefe tá comigo. Aqui, ó. Me acompanha. Quer ajudar com a mala? Não, eu levo. Olá, Emílio. Seja bem-vinda. Eu sou Dina, sua anfitriã. Estou conectada diretamente com a sua pulseira. Em que posso ser útil? Olá, Dina. Eu queria saber onde tá o pacote que foi deixado pra mim. Seu pacote se encontra no cofre do quarto 20, no andar de cima. Dina? Sim? Qual a senha do cofre do quarto 20? Informação indisponível. Dina, qual a senha? Eu quero a senha. Informação indisponível. Dina, o que você tá fazendo? Quem é você? Ei, 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 ei. O que vocês tão fazendo com o meu cofre? Quem são vocês? Vocês também têm? Peraí, peraí. Vocês receberam a carta? Vocês também? Então quer dizer que todos nós somos... Irmãos. Não, gente. Deve ser engano. Eu recebi uma carta do meu pai biológico, Rodrigo Peló... Meu nome de Andrade. Vocês conheceram aí? Não. Eu não sabia o nome dele até chegar aqui. Eu nasci de inseminação... Adficial. Estranho, mas eu realmente preciso da senha. Então, sencinha, que lindinho. Obrigada. O que é isso? Ah, claro. Eu nem tentei fazer isso, não. Tá bom, gente. É só a gente descer na recepção, pedir a senha e problema resolvido. Tá bom? Então vamos? Bora? Vai. 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 Pois não. Oi, Estela. Tudo bom? Seguinte. Ocorreu um equívoco. É. Aparentemente, todos nós aqui recebemos a mesma carta do nosso pai biológico e ninguém conseguiu abrir o cofre do quarto 20. Você poderia nos passar a senha, por favor? Diz que sim. Bom dia. Arthur, Gael, Emely, Murilo, Luiz e Yasmin. E que bom que se conheceram. Mas, infelizmente, eu não posto sua senha. Como não? Desculpa, senhorita Emely, mas não tem nada que eu possa fazer. Ah, não? Então chama o gerente aqui, eu quero falar com ele. Ou melhor, chama o dono, pode chamar. A gerência pode falar comigo mesmo, senhorita Vasconcelos. Eu sou a Mônica. Já o dono não vai ser possível atendê-la. Afinal de contas, ele é a razão pela qual vocês estão aqui. Isso deu... É do pai de vocês. Eu gostaria muito de poder ajudá-los. Mas, infelizmente, o senhor Pinelli não deixou muitas informações. Apenas de que vocês viriam para uma estadia de uma semana. Nenhum e-mail, bilhete, pintura rupestre, nada? Realmente, nós não temos a senha. Mas a Dina poderá ajudá-los. Ela é bem ruinzinha nisso, viu? Você já reparou que tudo que sai da sua boca é reclamação? Ei, ei, ei! Muito obrigada, viu, dona Mônica? Agora vamos liberar o espaço? É. Mãe, você acha mesmo que isso vai dar certo? Realmente não sei, filha. Se ele acreditou que eles conseguem, eu também acredito. Dina? Sim, Emily. Como eu faço para abrir um cofre sem uma senha? Desculpe, não encontrei dados para a sua resposta. Eu falei? Inútil. Mas nem tudo precisa de senha. Mas nem tudo precisa de senha. Entrei a senha. Drogue. Tenta. 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 Eu sabia que era você Tá doido Você tava tentando passar Para de gritar, fala baixo Você tava tentando passar pela na gente Claro que não, tava tentando ajudar vocês Então por que você veio sozinha? Porque eu achei que vocês estavam dormindo Nove da noite? Ei, gente, que barulheira é essa? Tá dando pra escutar lá de fora Não é nada Ela tava tentando arrombar o cofre Você pirou, isso daqui é propriedade privada Qual o problema de vocês? Ele não vai abrir sozinho Tá, mas quebrar também não vai adiantar de nada Vai adiantar, porque se eu quebrar ele vai abrir Olha só, como irmãos eu acho que a gente... Olha só, não começa, a gente não é irmão Só por acaso temos o mesmo pai, tá bom? De onde eu venho se chama irmão, queridinha? Não, não, ela tá certa A gente não é irmão, a gente nem se conhece Olha, gente, tá todo mundo com a cabeça muito cheia O dia foi bem intenso A gente pensa nisso amanhã, beleza? Beleza? Beleza Beleza Vamos lá Beijo Bom dia, Emily O café está servido Siga para o restaurante junto dos seus irmãos Eles não são meus irmãos Seus irmãos aguardam Temos apenas seis dias Vai dar certo, só temos que entender o como Definitivamente é sobre isso aqui Estamos perdendo muito tempo Calma, acabamos de chegar Se você quiser, a gente pode tentar roubar lá o... Isso não tá dando certo Estamos presos no hotel de um cara X Atrás de dinheiro que a gente nem sabe se existe Você acha que é mentira? Sei lá, o que a gente sabe dele? Bom dia, minha família Bom dia Me desnaga ali, por favor Bebe Então É, Emily? Tá fazendo o que sozinha aqui? Eu tenho mesmo que passar todo o tempo com eles agora? Com seus irmãos? Receio que sim, querida É, mãe Espero que você seja certa Porque do jeito que tá indo Não vai sobrar apnele nenhum Será? Olá, queridos Como foi amanhã? Hum, horrível A gente ficou mais de uma hora Olhando para aquele cofre Tentando de tudo Abre de sésamo Combinação de número Nada Funcionava É E o Murilo resolveu cantar Ah, para Foi irado Mas tivemos um avanço A Dina falou que a gente vai ter uma surpresa agora de tarde Depende, né? Se for a senha, sim Se não for A gente voltou para a história zero Alguém quer pimenta? Não, sou alérgica Hum, parece que finalmente Vocês descobriram algo em comum, hein? O senhor Pinelli também era alérgico Vire e mexe chegava aqui Pode trazer tudo Menos pimenta Ele parecia legal E era Todos o amavam aqui no hotel Era muito brincalhão Generoso Ele começou com uma pequena pousada Poucos funcionários Inclusive eu fui uma das primeiras Depois o negócio foi crescendo Eu criei a Estela aqui Nós devemos muito ao seu Pimenta Atenção Todos se dirijam ao salão principal Ai, mano O que será agora? Ai, gente Seja o que for Eu estou topando Eu adoro mistério Divirtam-se Vocês entenderam ainda? Ela quer que a gente dance Sem chance Não É isso aí Papai quer ver a gente Requebrando Bora? Não Não Bora, sem medo Ok, Arthur Tudo bem? Ei, tutti Não, eu estou suave aqui Vamos? Não, cara Eu estou tranquilo aqui Bora É só relaxar Cara, eu não quero Desculpa É que eu não sei dançar Relaxa Eu te ensino Bora É bem simples Um, dois, três e quatro Cinco, seis, sete e oito Um, dois, três e quatro É isso, cara É simples Quero ver, hein? Cara, minha loiva vai ficar super grata Agora eu não vou passar vergonha na valsa Calma aí Você vai casar? Claro, eu estou aqui com conta do dinheiro para casar Que grato, mano Parabéns, irmão Família que é família Ensina Primeiro desbloqueio sete A gente conseguiu desbloquear o primeiro número Cara, seu gingado salvou a gente Onde você aprendeu? Pô, valeu, cara Faz uns cinco anos que eu estou focando nisso Eu quero ser coreógrafo Que chique, irmão dançarino Espero que sim, né? Eu quero estudar na gringa Mas está tudo muito caro, então Eu nem estava me preparando, na real Mas aí veio a carta e Estou torcendo por ti, cara Valeu Oi Não estavam brigando até agora a pouco? E que irmão não briga, filha? Cara, mas é que ela tinha ver Eu brinquei Eu estou com o minajá, ela tem um sede Fala, cara Você se importa se eu te apresentar num carro pra minha noiva? Ela vai querer saber quem é o autor do milagre Claro, bora, cara Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, gente, por favorzinho, vai. Tá, tá bom. Vamos. Não. Só tem tamanho único. Pega a toalha. Cara, que babáquice. Eu vou falar com ela agora. Ei, não precisa. Yara, você não tem culpa nenhuma. Tá, gente, mas brigar vai adiantar de quê? Tem gente que é assim mesmo. Sabe de uma coisa? Eu tenho uma vontade, um sonho, assim, de abrir minha própria grife. Pra mulheres como eu, que se amam, que não ligam pra esse tipo de pessoa. Corpos bonitos demais pra ficarem escondidos. Que incrível, Yas. Com você esse dinheiro, você deve investir nisso. Vai ser um sucesso. Você acha? Juro pela minha avózinha. Família quer família. Incentiva. Segundo Desbloqueio 2. Ali, os meninos estão vendo já. Cara, mas eu tô chocada ainda. Foi velho, gente. Primeiro na hora da dança, agora é isso. Gente, o que rolou? A Dina apitou do nada e falou um número. É, gente. Como é que vocês se bloquearam? Cara, não sei. Eu sei que a gente tava na sauna conversando, aí desbloqueou. Tá faltando alguma coisa. O que teve em comum na dança e agora? Teve abraço. Não, se fosse isso, a gente já teria desbloqueado. Foi isso. A gente ajudou de alguma forma. A gente vai conseguir. Mas como a gente vai saber no que ajudar, é impossível. A gente não vai conseguir. A gente precisa de um plano. Que plano, maninho? Olha esse sol. Hoje é dia de piscina. Não, Murilo. A gente tem... A gente vê isso depois, maninho. O sol vai embora. O cofre, não. É, já que estamos aqui, né? Isso! O sol vai embora. Nossa! Foi mal! Vamos lá! Gente! O menino aqui! Gente! O Murilo! Cara! Você tá legal? Eu acho que não soubesse nadar! Eu sei! Não me afogar! Nada mesmo eu não consigo! Eu fico nervoso! Ah! Não comigo aqui! Gael, vai lá com a tua ponta! A gente vai te ensinar! Não! Todo mundo já tentou! A gente não é todo mundo! Isso! Nossa! Gente! Tá brilhando! Família que é família! Confia! Confia! Terceiro desbloqueio oito! Ah! Caraca! Não! 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 ع Não, não, não. Não, não. Não, não. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Pelo menos pra mim que tô ganhando. Pode falar, vai. Ah, fico feliz. A semana passou rápido, não? E que dia é hoje mesmo? Sexta. Sexta? Mas ontem não era terça? É. Ganhei. Ah, qual foi? Como assim, Paula? Não, tava bem. Tá, tá bom. Vai na visão, tá? Ei, Isis, tá tudo bem? Você quer um copo disso? Eu tenho que cuidar. Disso ninguém duvida. Meu avô piorou. A gente vai ter que adiantar cirurgia. Calma, vai dar tudo certo. A gente precisa abrir aquele cofre, eu preciso daquele dinheiro. Ei, me escuta. Com ou sem herança, sua avó vai ter o tratamento. Minha mãe é médica e eu vou falar com ela sobre isso. É sério? Claro, você é minha irmã. Obrigada. Família que é família, cuida. Quarto desbloqueio. Nove. Quarto desbloqueio. Será que o fantasma aguenta seis? Festa no pijama! Bora! Cara, e pensar que há uma semana atrás eu tinha um irmão. E agora eu tenho seis. E eu que vou pirar o fotógrafo quando pedir foto em família no casamento. A gente vai no seu casamento? Claro, ué. Família. Ai, gente, o Tutuzinho vai casar. Que coisinha fofa! Faz tanto tempo que eu trabalho com bichos, que só nessa semana eu vi mais gente que nos últimos seis meses. Você é veterinário? Não. Eu trabalho num abrigo. E a ideia era usar o dinheiro pra aumentar meu espaço e abrigar mais bichinhos. Que legal, Murilo. Tá. Agora vamos dormir antes que o fantasma venha de verdade. Ai, gente. Ai, alguém desliga a TV, né? Dina, desligar a TV. Sim, Emily. E aí, gente. Irmão, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem, Yasmin. Tá tudo errado. É muita coisa, sabe? É irmão, herança, pai biológico. Eu sei, a minha cabeça também tá pirando com essas coisas. Tá mesmo? Você tá toda plena, hein? Eu tô muito confusa. Olha, eu gosto mesmo de vocês. Mas eu já tenho toda uma vida lá fora. Eu não sei se eu vou conseguir acostumar com isso. Eita, tudo bem. Eu sei que as coisas agora não vão ser as mesmas. Mas isso não significa que vai ser ruim. Acho que mesmo com todas as nossas diferenças, ainda somos irmãos pra sempre. Obrigada. Família que é família. Ouve. Quinto desbloqueio. Haja, irmão, pra ouvir. E aí, o que rolou? Apritou aqui? Só um desabafo. Então por que vocês não entram? Isso se divertam um pouco. Ah, moto. Bora, 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 bora. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai, vai, vai. Joga, joga. Ah, Daniel. Eu pego... Tá, eu adoro essa música. Vai, Bumudinho. Vai, vai, Bumudinho. Vai, Bumudinho. Vai, Bumudinho. Vai, Bumudinho. Vai, vai, Bumudinho. Eu amo essa música, gente. Vai, Bumudinho. 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 Bom, e na nossa família? Talento é o que não falta. Família que a família respeita. Sexto desbloqueio. Seis. Senha liberada com sucesso. Gente, conseguimos! Caraca! Gente, vamos para o quarto! Vamos! Meu Deus! Eu nem pensei que você fosse conseguir. Sete. Dois. Oito. Nove. Um. Meio. É agora, gente. Vai. Queridos Arthur, Yasmin, Murilo, Gael, Emily e Isis. Que encontro curioso, não? Talvez vocês estejam se perguntando se não me arrependo de nunca ter entrado em contato. Não, não me arrependo. Acreditem, vontade de conhecê-los não me faltou. Mas tomei uma decisão quando decidi entrar naquele laboratório. Uma decisão difícil, mas necessária. Precisava do dinheiro para começar meu negócio e para a época achei que fosse a melhor solução. Tenho certeza que vocês foram criados por pessoas maravilhosas, que deram amor, carinho e atenção que nunca poderia ter dado. Mas sei de uma coisa. Mesmo que não tenha participado de suas vidas, há algo de mim em cada um de vocês. E vocês estão lendo essa carta porque eu estava certa. Independente de suas diferenças, lembre-se que são irmãos. São uma família. Todos são especiais. Vocês saem daqui hoje com dois presentes. Uma nova família e todo o meu legado. Filhos, a vocês deixo meu amado Hotel Pinelli e a escolha de fazerem com ele o que quiser. Sei que tomarão a decisão correta. Beijos, papai. E agora? Esse hotel deve valer uma fortuna. Dá para ajeitar nossas vidas. Tá, mas e se a pessoa que comprar destruir o hotel? São vários funcionários, são vários empregos que isso aqui gera. E aí? Qual vai ser? Olha, eu sei que a gente não conheceu ele. Mas a gente conheceu o hotel, as pessoas daqui. Esse é o segundo lar para muita gente. Além do que, foi o sonho dele por muitos anos. E eu curto aqui. Quem disse que a gente precisa ir embora? Então, já sabemos o que fazer. A gente se encontra lá daqui 10 minutos? Lógico. Vocês têm certeza? Ninguém ama e cuida desse lugar tão bem quanto você. Mas e os planos de vocês? A gente dá um jeito. Ah, eu vou sentir muita saudade de vocês. Ah, não precisa. Né, gente? Todo mês a gente vai estar aqui. Um final de semana com os estranhos Pinelli. Não. Um final de semana em família. Que bom vinho. Tchau! Tchau!